Nicole, esse aqui é o lançamento da Jorge Nicole? Esse é o lançamento da Jorge Nicole, é a Mário de Porta de Corrê, em vários acabamentos. Ele aproveita todo o seu espaço, tanto altura como largura. O projetista vai até a sua casa sem compromisso, faz um projeto personalizado. Essa linha é uma linha muito interessante porque é inovadora no mercado. Vem dar uma olhadinha nas lojas, tá? Aproveita, olha, aquele extremo bom gosto, aquela qualidade, aquele preço pequeno, você vai encontrar aqui, móveis em madeira, ferro, camas de casal, de solteiro, aqueles armários inclusive que você fabrica agora, né? Exato, exato. Olha, camas de solteiro a partir de R$ 4,29,90. Camas de casal a partir de R$ 4,39,90. Vamos falar de um jogo, de um conjunto. Nós separamos aí pra você que está assistindo o Shop Tour, esse conjunto. Armário de três portas, cama régio e criado mudo. Seis parcelas de R$ 149,90, tá? E você ganha o colchão de solteiro como brinde, não é legal? É muito legal. Agora se quiser financiar aí mais vezes também pode. Pode, pode. Então vamos passar pra este lado aqui, vamos falar da linha Color, que você tem os armários ali. Isso. A quanto você está fazendo? Sob medida, né? É, a linha Color, como você já conhece, a parte interna dos armários você ganha no preço. Por quê? Agora é R$ 189,00 o metro quadrado. E os componentes internos você escolhe. Ah, é? É. Então é só correr, escolher e aproveitar. Com certeza o seu quarto vai ficar muito mais bonita. Vou passar um endereço pra você. Avenida Jabaquara, 680 Praça da Árvore. Também tem nos shoppings Interlar, Aricanduvalar Center, Casa Móvel, Interlar e Interlagos. O telefone pra maiores informações. 217 mil, 217 sete mil. É Giorgio Nicole. A hora certa pra você correr pra cá.